Olá, tudo bem com você? Que bom que você tá aqui comigo. Eu sou Luciene Ferretti do nosso ateliê Luciene Ferretti. E conta uma coisa pra mim, você já me segue lá no Instagram? Não segue ainda? Então, vai lá e me encontrar também no Instagram. Luciene Ferretti, ateliê que eu vou amar ter você comigo lá também no Instagram. Mas, hoje começa uma nova série aqui no canal, que são perguntas e respostas que eu vou trazer pra vocês sobre costura criativa e artesanato. E a primeira pergunta é essa aqui, que é da Rose Diniz, que é uma aluna, uma seguidora minha, que quer saber tudo sobre caixinha de leite. Talvez você fale assim, nossa, mas já tem tanto vídeo de caixinha de leite, mas sempre tem alguém que é iniciante na costura, que vai chegar primeiro aqui no meu canal, que quer esclarecer e quer saber. Então, sempre é tempo de aprender. Há quem também já costura há algum tempo e também quer tirar dúvidas sobre caixinha de leite. Bem, se você gostou desse tema, gostou dessa nova série que tá chegando aqui no canal, já aproveita, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, pra sempre a gente estar aqui, bem próximo cada vez mais. Então, vamos já pra nossa aula de hoje. Olha aqui o que eu trouxe pra você, a própria caixinha de leite, pra explicar pra você por que o nome caixinha de leite. Aqui eu já soltei o fundo pra mostrar pra você como é que a gente vai fazer esse cálculo. Sendo que, na verdade, fundo caixinha de leite é um fundo chanfrado, ou seja, um corte em 45 graus. Uma marcação, um corte em 45 graus. Aqui não está cortado, né? Só teve a dobra. Mas, eu já vou te mostrar que a profundidade ou a largura dessa caixinha de leite são 7 centímetros. Quando eu abro aqui, eu fiz a marcação, olha, deste lado aqui, que é a marcação da dobra, ó. Dobrei, desdobrei aqui a marcação. Passei uma caneta vermelha aqui pra ficar mais fácil pra você ver. E posiciono aqui a minha fita métrica, tenho quantos centímetros? Tem 3,5 centímetros. Ou seja, aqui, essa medida, exatamente a metade do fundo que eu vou ter aqui, certo? Então, o que você vai lembrar? Se você quer uma medida de 10, você vai fazer aqui com 5. Se você quer, como aqui, 7, você faz com 3,5. É isso que é importante você lembrar, pra você fazer a largura ou a profundidade da sua peça. Aqui é o cestinho organizador de fraldas. Essa aula está aqui no canal. E eu fiz exatamente isso, olha. Fiz um fundo caixinha de leite. Essa distância aqui, ó, essa profundidade, essa largura, tem 11 centímetros. Olha aqui, 11 centímetros. Então, a metade é o quê? 5,5. Que foi o corte, a medida da caixinha de leite que eu fiz. Por que essa medida? Porque a fraldinha precisa ter esse espaço pra ficar, né, aqui dentro, tudo certinho organizado. Então, eu medi, tá? Vi que eu precisava ter uma sobrinha. Então, o tamanho ideal, 11 centímetros. Agora, eu vou te explicar na prática. Então, ó, eu tenho aqui um tecidinho que está estruturado. Na verdade, ele está dublado com retalhinhos, tá? Eu fiz uma dublagem nele. Vou dobrar ao meio. É só mesmo pra ilustrar pra você. E vou passar uma costura aqui na lateral, certo? Olha aqui, fiz a costura. Vamos supor que aqui é o avesso da minha necessaire, da minha peça que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho aqui a costura, na hora de eu fazer a medida, eu preciso descontar isso aqui. Então, vou posicionar minha régua, o meu gabarito, em cima dessa costura, apoiado aqui. E a outra parte da régua do gabarito, aqui na extremidade. Eu vou fazer aqui uma caixinha de leite de três por três centímetros. Vou colocar aqui, deixa eu afastar um pouquinho a máquina. Posiciono a régua na medida de três centímetros em cima da linha que eu costurei e três centímetros na extremidade, tá? Vou fazer assim, ó, três por três. Da linha até aqui três, de baixo até em cima três. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Olha aqui, três por três. Para fazer a caixinha de leite, você vai abrir, tá? Vai abrir aqui. E essas linhas que você fez, ó, eu fiz a linha de um lado e do outro. Na hora que você abre, assim, olha aqui. Ela tem que tá retinha aqui, ó, tá encontrando uma com a outra. Encontraram as linhas, tá vendo? Certinho. Essa hora, você vai colocar o prendedor, assim, ó, pra ter estabilidade e vai passar a costurinha aqui. Agora, eu posiciono o meu pé calcador aqui, ó, a parte do meio do pé calcador está bem em cima da linha. E vou passar a costurinha também em cima dessa linha. Prontinho. Dependendo a peça, talvez você não corte esse excedente, que como na caixinha de leite, na hora que dobra assim, ó, ele vai dar uma estruturação, vai dar um suporte. Agora, outras peças, você vem e corta o excedente, deixando alguns poucos centímetros aqui. Se a peça tiver forro, vai cobrir essa parte aqui, se não, dependendo, a peça vai colocar um viés. Agora, eu vou te mostrar desse outro lado. Vou passar a costurinha aqui também. Fechei aqui a lateral da peça, ó, fechei de um lado e aqui já tava fechado, lembra? Então, agora, eu tenho o quê? Duas costuras. Aqui, eu só tinha uma costura, só essa. Aqui, ó, não tem costura, tava sem. Agora, desse lado, eu tenho a costura, deste lado e deste lado. Vou marcar a caixinha de leite da mesma forma, três centímetros. Lembrando que eu tenho que apoiar em cima da costura. Três centímetros e aqui três, não na extremidade. Eu só vou apoiar na extremidade quando não houver costura. Eu tenho que dar esse desconto da costura. Medir três por três centímetros a partir da costura. Então, pra ficar certinho, você já aproveita e faz do outro lado também. Já vem aqui e faz a mesma coisa do outro lado. Três por três a partir da costura. Aqui, ó, do um lado e do outro. Vou abrir. As linhas vão se encontrar, tá? Mas não é só isso, não. Tá vendo, ó? Formou o ângulo direitinho, não é só isso, não. Eu tenho que atentar pra essa costura estar de encontro com essa outra costura. Pra isso, você pode utilizar um alfinete. Você colocar um alfinete aqui em cima da costura. Vê se aqui, ó, do outro lado, ele indo retinho, se vai sair em cima da costura. Ó, coloquei o alfinete em cima da costura aqui. Ele saiu exatamente em cima da costura. Ou seja, está certinho a posição. Então, posso colocar o prendedor ou já vim direto aqui e costurar. Dependendo a peça, você vai tombar esse excedente de costura. Esse aqui pra um lado e o outro pro outro lado. Dependendo a peça, você vai abrir. Esse eu posicionei um pro lado e outro pro outro. Novamente, posiciono o pezinho e o calcador de forma que a aberturinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui mais próximo pra você ver. A aberturinha do pezinho e o calcador está em cima da linha, tá? Vou abaixar a minha agulha e ela já está posicionada certinha em cima da linha. Vou virar aqui pra que eu possa enxergar e vou costurar em cima da linha. Vou dar um retrocesso e vou costurar em cima da linha. Vou voltar com o retrocesso e concluir. Olha aqui, ficou exatamente em cima. Vou cortar o excedente e aqui já vou mostrar pra você do outro lado como é que ficou. Vou virar aqui pro outro lado. E o que que acontece? As costuras estão juntinhas aqui, ó. Tanto do lado como do outro lado. Isso que é importante. A junção dessas costuras estarem certinhas. Deste outro lado aqui, não teve junção de costura. Olha aqui o acabamento certinho. Está bem centralizado e está uniforme. E esse aqui, ó, o legal que tá com tecido de duas cores, que você vê exatamente, ó, o azul aqui, ó. A costura azul encontrando aqui. E essa rosinha aqui ficou certinho porque você uniu exatamente costura com costura e fez o cálculo certinho da caixinha de leite. Lógico que tá sem acabamento, né? É só uma amostra pra você. Mas lembra que eu medi três centímetros de caixinha de leite? Agora, eu vou tirar a prova aqui pra você. Vou posicionar a fita aqui. E tem quanto? Seis centímetros. E a caixinha de leite, ó, desse lado, três. E do outro lado aqui, três. Perfeito. Certinho. Ó, as costuras todas perfeitinhas. Agora, eu vou falar de como medir a caixinha de leite. Eu gosto muito dessa régua de patchwork. Que ela já tem as linhas aqui de um em um centímetro. De cinco em cinco centímetros. Tem os ângulos e facilita bastante. Essa aqui tem quinze por quinze. Mas tem uma que tem dez por dez. Essa facilita muito o trabalho. E tem essa outra aqui, que é de quinze por quinze centímetros. Que também é perfeita pra você ter aí e já fazer sua caixinha de leite. Mas, se você quiser, você pode fazer gabarito. Por isso que eu tenho aqui o papelão. Você pode já deixar gabaritos prontos. Ou seja, quais são as medidas que você mais usa? Ah, eu uso mais o cinco por cinco. Daí, você vai e risca aqui, ó. Cinco por cinco. Ah, eu uso também muito o seis por seis. Daí, você pega e faz outra medida aqui. Seis por seis. Vou pegar essa outra régua aqui, ó. E vou colocar aqui, porque eu acho que dá pra enxergar até melhor. Posicionar aqui, ó. Seis por seis. E você pega e risca aqui, seis por seis. Agora, vou pegar aqui, ó. Vou cortar. Ó, é um pedaço de papelão comum, tá? Que pode ser qualquer um. Vou riscar aqui, vou tirar esse excesso aqui do papelão. Aí, você vai ver outra medida que você usa bastante. Vamos supor que a medida que você usa bastante agora é oito por oito. Daí, você coloca aqui, né, de oito por oito. O importante é tá retinho aqui, tá? Você tem que tá com as extremidades bem retinha. Daí, faz oito por oito. E aqui, você pode fazer... Eu já fiz cinco por cinco, seis por seis, oito por oito. Vou fazer isso aqui, sete por sete. Eu não sei se dá pra enxergar, né? Que eu tô utilizando uma caneta vermelha. Mas eu vou fazer uma marcação mais forte aqui pra você ver. Aqui, ó. Já fiz as marcações mais escuras pra você ver. E o que que você vai fazer? Vai cortar aqui pra fazer o seu gabarito do jeito que você achar melhor. Vai cortar assim, ó. E aqui, você tem o gabarito prontinho. Daí, você posiciona na peça do jeito que você quer. Na medida que você quer, você já tem o gabarito pronto. Essa aqui é uma forma. Aqui, ó. Essa aqui é uma outra forma que você pode fazer. Esse daqui que eu tirei é uma outra forma. Você corta os quadradinhos e escreve no quadradinho a medida que ele tem. Ou seja, a caixinha de leite de cinco, caixinha de leite de oito, a de seis e a de sete. E você já tem os seus quadradinhos de caixinha de leite prontinhos pra você pegar e já utilizar na hora que fazer suas peças. Esse aqui, geralmente, a gente acaba perdendo um ou outro. Mas também é muito prático e fácil, barato de você ter. Você não precisa ter papelão, pode reaproveitar uma caixa de cereal. Ou, se você quiser e puder fazer, pode até pedir pro marceneiro fazer um gabarito pra você, né, de MDF. Já fica lá prontinho pra você o seu gabarito. Mas, eu prefiro a régua. Acho que é bem prática, bem fácil. Aí, vai do jeito do gosto que você quiser. Ok? Então, eu acho que já falamos tudo sobre caixinha de leite. Mas, se tiver alguma dúvida, é só você colocar aqui nos comentários. E aí, ficou alguma dúvida sobre caixinha de leite, fundo chanfrado? Tem alguma coisa que não esclareceu? Ah, então, já coloca aqui nos comentários. Como também você pode colocar nos comentários a pergunta que você quer que eu responda pra você. E eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que eu preparei com muito carinho pra você. Até a nossa próxima aula. Muito obrigada. Grande beijo. E aí, vamos lá.